Sou do tipo que não fala porque muito melhor é fazer Se duvidar eu mostro pra você Que além de carinhoso na cama eu sei te dar prazer Eu vou beijar o seu pescoço devagar Garanto que sua perna fica bamba quando eu terminar novinha Novinha Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vibe combina Tu tá ligada que tu pode ser só minha Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vibe combina Tu tá ligada que tu pode ser só minha Sou do tipo que não fala porque muito melhor é fazer Se duvidar eu mostro pra você Que além de carinhoso na cama eu sei te dar prazer Eu vou beijar o seu pescoço devagar Garanto que sua perna fica bamba quando eu terminar novinha Novinha Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vibe combina Tu tá ligada que tu pode ser só minha Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vibe combina Tu tá ligada que tu pode ser só minha Só minha, só minha Capital, promoções, levando chaves Ó meu patrão, Abílio, tamo junto, é nóis 83987969564 E Music Produções